Voltamos a apresentar Via da Moda. O AdS Mag Store mais uma vez participando do programa, mostrando algumas dicas especiais no feminino. Muita coisa bonita e diferente que a gente vai conferir hoje no programa. Você sabe que tem algumas coisas que são essenciais na estação. Eles fizeram isso aqui, que são as maiores tendências da coleção outono-inverno de 2012. Brilho, tem diversas espécies com brilho, estampa de bicho, renda, transparência, couro, caveira e os metalizados. Todas essas dicas que estão aqui para as pessoas se antenarem também já estão à disposição aqui dentro da loja. No nosso editorial hoje você vai conferir diversas peças nessa linha. As linhas do metalizado, né? Tem as sapatilhas, tem os slippers, tem jaqueta, tem calça, tem minissaia. Muita coisa com metalizado que é uma tendência fortíssima. E aqui nós temos também esse sapato rosa, que eu achei bem diferente, né? Olha só, meia pata em animal print, em cobra. O taco também, ele é todo no verniz e aí com esse detalhe do lacinho aqui, que dá um ar bem retrô. Olha que peça bonita. E o preço você não vai acreditar. É isso mesmo, eles têm uma verdadeira loja de sapatos nos fundos da loja, com diversas grandes marcas. Vale a pena você conferir o nosso editorial, passar por aqui, fazer boas compras, porque o friozinho está chegando. Confira as principais novidades de Fuades Mag Store aqui no programa. Oh, yeah! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau